Em Carangola, o atual prefeito Silas Vieira é reeleito por mais quatro anos. O centro da cidade se transformou em uma grande festa, onde os eleitores de Silas e Roberto aguardavam pela chegada do paizão, como foi batizado carinhosamente pelo deputado Rafael Martins. Da redação, Osias Martins para o canal TV Carangola.